Pessoal, vim conhecer a famosa Praça da Lagoa, aqui em Barão de Cocais. Olha que praça mais bonita, que está sendo entregue para a comunidade agora nos próximos dias. Ontem eles tiraram os tapumes, né? Para a comunidade ver aqui o serviço que ficou muito bem feito. E eu vim aqui então hoje conhecer a praça, reconhecer, eu já conhecia. E falo para você de casa, gente, que lugar que ficou bonito, maravilhoso. Ficou bacana demais. É um presente para a comunidade cocaense, essa praça. O sol aqui, ó, está rachando hoje, né? Mas os brinquedos aqui já estão liberados. Tem dois brinquedos aqui que estão interditados, porque vão passar por uma reforma. Aliás, por uma re-engenharia dos brinquedos, que é esses que ficam ali pulando assim. Mas já está aqui, os demais brinquedos estão liberados. Tem um campo aqui que está terminando de ficar pronto com uma grama muito bonita. Tem a lagoa lá do lado de lá que a gente vai mostrar. Tem aqui um calçadão, ciclovia, tudo isso, né? Está sendo entregue para a nossa comunidade. Então, você que é de Barão de Cocais, que está assistindo aí, você pode ter certeza que é um patrimônio que está sendo entregue para a nossa comunidade. Agora, cabe à comunidade cuidar, preservar, né? Os meninos já estão brincando aqui, já. Olha que bacana. O pessoal já está sentando aqui, conversando, aquela treinandada toda. É realmente um patrimônio nosso, de Barão de Cocais. Parabéns à Vale, que entregou esse patrimônio. Parabéns à Prefeitura, que está junto aí, fazendo o seu melhor. Um abraço.